A Mercedes-Benz está fazendo 60 anos. A gente já viu um pouco do que ela trouxe nos últimos anos, mas agora vamos ver o que é que espera para o futuro. Caminhão do futuro, que é um caminhão autônomo, porque é isso que se espera do futuro. O que ele tem de diferente que já de cara? Claro que isso daqui é uma carroceria ainda protótipo, conceito, então ela tem toda a carenagem, mas uma das coisas importantes dela é aqui, cadê o retrovisor? O retrovisor foi substituído por uma câmera para acabar de vez com qualquer tipo de ponto cego. Vamos entrar um pouquinho no caminhão para a gente ver o que rola aqui dentro. A Mercedes-Benz pegou, claro, das suas cabines mais modernas, mais confortáveis e fez dela uma coisa ainda mais confortável. Aqui por dentro do caminhão é puro design. Totalmente diferente do que a gente está acostumado. Esse aqui é o painel, olha só, na verdade é uma tela. O retrovisor que a gente viu lá de fora, está aqui, olha. Ele é aqui do lado, só que ele é a imagem do que aquela câmera ali está pegando. Então você acaba com qualquer ponto cego. Aqui a gente tem a outra, olha aí, tudo para o motorista, como esse caminhão é autônomo, o motorista não tem que ficar. Ele coloca o caminhão na estrada e liga o piloto automático. Uma vez que ele ligou o piloto automático, ele pode brincar aqui no caminhão, ele pode trabalhar, ele pode fazer o que ele tiver que fazer, porque ele não vai precisar, ele pode inclusive tirar isso daqui daqui, né? Colocar, trazer para ele, ó. E já era. Olha o espaço interno dessa cabine. Olha esse banco do passageiro, não é o banco, né? É uma verdadeira poltrona do passageiro. Aqui a cama do motorista, claro, aí ele monta a cama, né? Coloca a cama, toda essa luz azulada para poder aumentar o conforto, a sensação de conforto dentro do caminhão. Olha quanto espaço, porta-trégua, tudo isso que a gente já conhece. Mas a diferença mesmo é o conforto para o motorista. E é claro, aqui como ele não vai precisar ficar de fato dirigindo, ele pode usar todo esse conforto, tanto ele quanto o passageiro. Porque lembrando, isso aqui é um caminhão autônomo. E em caminhões autônomos, o motorista faz igual o piloto de avião. Ele coloca o caminhão na estrada e depois o próprio piloto automático cuida de deixar o caminhão na estrada, de manter ele, de fazer o que precisa ser feito, de frear, de ultrapassar, tudo isso fica por conta da autonomia. E aí só quando ele for estacionar é que ele precisa voltar a estar sob controle do caminhão.